Cara, eu vou te falar pra vocês o sentimento do torcedor, tá? O Santos é o time que lá na década de 90, lá, o meu primeiro ídolo foi o Almir, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer e tal. Aquele cara habilidoso e tal. A gente não conheceu, a gente vai mentir que conheceu, só pra te agradar. Não, eu conheci o Almir. Almir e o Axel. Opa, beleza. É mesmo a época contemporânea. Tá brincando, a gente conhece. O Reginaldo é um pouco mais velho que eu, mas ele tem melhor memória também. Há quem diga que jogou mais do que o Robinho, tá? Aí, vamos lá. Então, cara, eu me apaixonei por esse Santos. Irreverente, habilidoso, ousado e tal. Com o passar do tempo, virou o time do futebol feminino. É o time da inclusão, é o time dos negros mesmo, vamos falar a verdade. Então, o Santos ele é muito representativo, né? E aí, independente do time que você estou, isso me perdoe a modéstia, mas é o maior time da terra, porque jogou o Pelé com todos os seus feitos e tudo mais. É o maior time da terra, gente. Eu, qual que é a brincadeira aqui, tá, Reginaldo e Fernando? Vocês como caras de marketing, com todo esse histórico que eu acabei de dar pra vocês, faz de conta que não é esse cara cabeludo e barbudo, é um careca, que é o rueda. Qual que é o produto que você, Reginaldo, aconselharia pra esse Santos tão representativo assim, Reginaldo? Vamos lá. Primeiro, eu queria falar do Almir, que o Almir é melhor que o Robinho, porque ele não tinha medo de dividir, né? Ele disputava na frente com o zagueiro todas as bolas, todas, assim. Então, eu brinco que, você sabe que eu não sou Santista, mas um dos meus ídolos no futebol é o Zé Sérgio, né? E eu tive um vídeo, tá no meu Instagram pessoal, ele mandando um recado pra mim naquele Santos que tinha Sérgio Chulapa, o João Paulo Pontesqueda, eu sou mais velho que o Fleury mesmo, e eu sou, como diz o Mano Brau, eu diria pra você o seguinte, não foi fácil ser jovem pardo e pobre na década de 80. E eu sou um tipo de cara que construía a minha vida, né? Com estudo, com dedicação, enfim, e eu decorava todos os times de futebol praticando no Brasil, primeiro que era um barato, e segundo, se você tava no ônibus e alguém te colava e perguntava o time, você respondia o time pra você sobreviver. Eu sou dessa época. Então, eu conheço bem o Almir, o Axel, essa turma toda. Cara, seria uma ousadia da minha parte, mesmo com uma vontade enorme de trabalhar com o Santos e para o Santos, eu tenho uma solução mágica. Eu diria pro Rueda e pra todo Santista, que esse orgulho... É um produto só, Reginaldo. É. Não, esse orgulho... Não, mas esse orgulho de ser Santista de fora pra dentro como um produto internacional, eu acho que eu brincaria com o Rueda o seguinte, a tua marca é mundial. Por que você não faz um sócio mundial? E não o mundial do Santos ou os três, enfim, eu acho que sim, essa coisa de pulverizar a marca Santos, pra todo mundo ter uma identidade no mundo todo de que é o time onde jogou o Pelé, né? Então, seria de largada esse mote. Olha, o único clube no Brasil que poderia ter, assim, um sócio torcedor internacional como o segundo time do coração de todos os clubes do mundo seria o Santos. Então, essa seria a minha provocação. Agora, se falar de um produtaço, aí tem que me contratar, amigo, e eu vou cobrar caro. Fala, filha.